A educação é uma função tão natural e universal da comunidade humana que, pela própria evidência, leva muito tempo a atingir a plena consciência daqueles que a recebem e praticam, sendo por isso relativamente tardio o seu primeiro vestígio na tradição literária. O seu conteúdo, aproximadamente o mesmo em todos os povos, é ao mesmo tempo moral e prático. Também entre os gregos foi assim. Reveste, em parte, a forma de mandamentos, como honrar os deuses, honrar pai e mãe, respeitar os estrangeiros, consiste, por outro lado, numa série de preceitos sobre a moralidade externa e em regras de prudência para a vida, transmitidas oralmente pelos séculos afora. E apresenta-se ainda como comunicação de conhecimentos e aptidões profissionais, a cujo momento, na medida em que é transmissível, os gregos deram o nome de tecne. Os preceitos elementares do procedimento correto para com os deuses, os pais e os estranhos, foram mais tarde incorporados à lei escrita dos estados. E o rico tesouro da sabedoria popular, mesclado de regras, primitivas de conduta e preceitos de prudência, enraizados em superstições populares. Chegava pela primeira vez à luz do dia, através de uma antiquíssima tradição oral, na poesia rural, gnômica de Exílio. As regras das artes e ofícios resistiam naturalmente, em virtude da sua própria natureza. A exposição escrita dos seus segredos, como esclarece no que se refere à profissão médica, a coleção dos escritos hipocráticos. Da educação, nesse sentido, distinguiu-se a formação do homem por meio da criação de um tipo ideal, intimamente, coerente e claramente definido. Essa formação não é possível sem se oferecer ao espírito uma imagem do homem tal como ele deve ser. A utilidade lhe é indiferente, ou pelo menos não essencial. O que é fundamental nela é o calão, isto é, beleza, no sentido normativo da imagem desejada, do ideal. A formação manifesta-se na forma integral do homem, na sua conduta e comportamento exterior e na sua atitude interior. Nenhuma nem outra nasceram do acaso, mas são antes produtos de uma disciplina consciente. Já Platão a comparou ao adestramento de cães de raça. A princípio, esse adestramento limita-se a uma reduzida classe social, a nobreza. Agora vamos às questões. Nossa primeira questão. No primeiro parágrafo, o autor. Então, primeira coisa. Estou falando do primeiro parágrafo, o autor. Já falei aqui primeiro parágrafo, eu já sei que eu tenho que voltar ao texto. Então, isso não é uma questão de vocês entenderem além do texto. Não, gente, é só procurar a informação. Então, no primeiro parágrafo, o autor, eu preciso procurar... A informação. Se eu vou procurar a informação, eu volto lá no meu primeiro parágrafo. Perfeito. Só o objetivo é procurar a informação. Então, vamos lá. O autor defende a ideia de que universalmente a sociedade imuna não se dedica à educação porque sua necessidade é em contexto? Não, gente. O autor não fala nada disso. Ele não defende essa ideia. Então, essa está errada. B. Abona a grande importância de a educação tratar, como ocorre na maioria dos povos, de temas associados às questões éticas e pragmáticas. Gente, ele não fala nada disso. Fala nada de questões éticas, pragmáticas, nada disso. Ele não está falando nada, absolutamente nada, em relação a isso. Aí. Na C. Atribui o caráter, de certa forma, tardio, da referência à educação em textos escritos. Até aí, ok. Tardio. Referência à educação em textos escritos, ao fato de ser ela uma atividade absolutamente inerente aos grupos humanos. Um, essa me parece certa. O que que eu faço? Não sei. Não tenho certeza. Volto ao meu texto. Vou lá no primeiro parágrafo. Voltei ao primeiro parágrafo. Então, aí, eu vou procurar essa informação. A educação é uma função tão natural e universal da comunidade humana que, pela própria evidência, leva muito tempo a atingir a plena consciência daqueles que a recebem e praticam. Sendo, por isso, relativamente tardio o seu primeiro vestígio na tradição literária. Gente, aqui é a minha resposta. Então, se a minha resposta está aqui no texto, é só eu voltar lá e marcar com consciência. Letra C. Não tem mistério. Próxima questão. Também entre os gregos foi assim. Reveste, em parte, a forma de mandamentos, como honrar os deuses, honrar pai e mãe, respeitar os estrangeiros. Consiste, por outro lado, numa série de preceitos sobre a moralidade externa e em regras de prudência para a vida, transmitidas oralmente pelos séculos afora. E apresenta-se ainda como comunicação de conhecimentos e aptidões profissionais, a cujo conjunto, na medida em que é transmissível, os gregos deram o nome de tecne. Considerados o fragmento acima e o contexto, é correto afirmar aqui. Então, perfeito. Eu tenho que analisar aqui o fragmento. Além disso, eu só preciso voltar. E, além disso, analisar o contexto. Então, o que é correto observar a partir disso? Então, aí, vou olhar. Na frase, também, entre os gregos, foi assim. O termo grifado refere-se ao que será caracterizado posteriormente. Gente, também, entre os gregos, foi assim. O termo grifado, que é assim, refere-se ao que será caracterizado posteriormente. Não. O assim não se refere a nada ali. Então, se ele não se refere a nada, não pode ser a. Continuo. Então, aí, próximo. Letra B. O período iniciado por reveste constitui uma explicação. Então, vamos lá. Quando a gente está analisando aí o segundo período... Deixa eu apagar aqui o assim. Pronto. Quando a gente está iniciando o nosso segundo período, que é o reveste, nosso primeiro período, também, entre os gregos, foi assim. Constituiu uma explicação. Não sei, vou analisar. Se ele constitui uma explicação, ele precisa explicar de que forma foi. Então, eu vou analisar. Reveste, em parte, a forma de mandamentos, como honrar os deuses, honrar pai e mãe, respeitar os estrangeiros. Eu não estou explicando como é que foi entre os gregos. Sim, se eu estou explicando, então, aí, só pode ser a nossa letra B. Outra dica que a gente poderia ver é que esses períodos, eles não estão conectados. Mas, se eu fosse conectá-los, eu até poderia colocar aí as nossas conjunções. Uma das conjunções, um do síndeto possível, poderia ser o pois. Esse pois seria explicativo. Portanto, o nosso período constitui uma explicação. Tá bom? Questão 2, letra B de bola. Questão 3. A expressão, a cujo conjunto os gregos deram o nome de tecne, está corretamente reformulada, mantendo o sentido original. Gente, para eu reformular a nossa expressão, a cujo conjunto os gregos deram o nome de tecne, eu preciso manter o sentido original. Primeira coisa, eu preciso observar toda a minha oração. Quando a gente vai analisar, letra A, de cujo conjunto se sabe o nome? A que os gregos deram de tecne. Não, eu não mantenho o mesmo conjunto. Porque aí, se sabe o nome, não tem nada a ver com o que ele está falando. Então, aí não pode. Do qual conjunto foi nomeado pelos gregos como tecne? Não, aí não tem nada a ver isso aí que ele está falando. Agora, C, que pelo conjunto os gregos mencionaram por tecne. Não, tem nada a ver. Então, ele está trabalhando também a relação aí, né, com o cujo. Lembrando que o cujo é um pronome relativo. E além dele ser um pronome relativo, que ele retoma algo, ele, na verdade, o cujo é a nossa exceção. O cujo não está retomando algo. Ele indica a nossa posse. Se ele indica a posse, eu preciso procurar algo que me dá uma posse. Até aqui eu não encontrei. A D, pelos conjuntos dos quais os gregos nominaram de tecne. Não, também não. Eu não estou retomando posse alguma. Agora, A, é o conjunto dos quais recebeu dos gregos o nome tecne. Também não estou tendo posse. Então, a nossa questão, ela não teria alternativa. Até poderia ser a letra E, mas a gente encontrou aí que não tem alternativa, porque nenhuma delas mantém o sentido original com a correção, correção, a reformulação correta, indicando posse. Então, aí a nossa questão 3 seria uma questão que a gente está anulando, tá? Essa questão foi anulada porque a gente não tem gabarito coerente com o pronome relativo indicando posse e, ao mesmo tempo, a reformulação dessa. Próxima questão. Questão 4. Considerando o processo de argumentação desenvolvido no texto, é correto afirmar. Então, agora eu vou analisar o processo de argumentação. Se eu vou considerar o processo de argumentação, analisar, então aí eu preciso ainda assim verificar a informação. Eu preciso ver se a informação está contida no meu texto. Então, quando a gente vai para a nossa questão 4, letra A, deuses e pais foram citados como modelos do procedimento correto. Origem dos preceitos elementares do comportamento grego. Gente, isso é o processo de argumentação? Isso é a argumentação do autor? Não. Então, aí não poderia. Está errado, tá? Isso aí não é a argumentação do autor. B, a menção à lei dos estados foi feita para reaussar um típico traço da cultura grega. O cultivo da legalidade. Não, gente, pelo amor de Deus, tem nada a ver com isso. A C, a poesia rural gnômica de Ézio foi citada como confirmação da riqueza da sabedoria popular. Gente, pelo amor de Deus, tem nada a ver com isso. A argumentação. Agora, letra D, a referência à palavra de Hipócrates constitui argumento de reforço para que se diz acerca das artes e ofícios. Aí, não seria a letra D, gente? Gabi, por que seria a letra D, gente? Seria a letra D porque constitui argumento de reforço. O que a gente está falando de argumento de reforço? É a nossa figura de autoridade. Se é a nossa figura de autoridade, o que a gente está falando? Essa figura de autoridade comprova o que ele está falando acerca das artes e dos ofícios. Então, aí, está sendo utilizado para validar o argumento aí do autor, que é desenvolvido ao longo do texto. Então, perfeito. Nossa letra D de dado é o nosso gabarito. Então, vamos lá. Tipo ideal, intimamente coerente, claramente definido. Modelo de perfeição coesa da sua essência e fixado com nitidez. Então, vamos lá. Quando ele fala e está corretamente entendida a seguinte expressão do texto, eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma relação de equivalência. Ou seja, se eu tenho uma relação de equivalência, eu preciso nessa reescritura, nessa expressão do texto, uma pela outra, eu preciso ter uma relação de sinônimos. Gabi, como assim uma relação de sinônimos? Uma relação de semelhança, gente. Então, é só vocês verem algo que tenha semântica, o significado semelhante. Na letra A, tipo ideal, intimamente coerente, claramente definido. Quando eu falo modelo de perfeição coesa, então aí coesa na sua essência e fixado com nitidez. Então, aqui esse trecho corresponde semanticamente pelo significado em semelhança e sentido. Então, se isso acontece, o nosso gabarito seria a nossa letra A. Preciso nem analisar as outras, porque a equivalência é coerente, tá? É coesa. Então, seria nossa quinta questão, letra A. Sexta questão. Do texto, os segmentos, as regras das artes e ofícios resistiam naturalmente e a sua própria natureza estão em relação respectivamente de... Então, vamos lá. Eu preciso encontrar aí as regras das artes e ofícios resistiam naturalmente e a sua própria natureza. A relação entre um e o outro. Então, quando eu vejo a relação, então eu preciso ver a primeira relação, que aí é as regras das artes e ofícios resistiam naturalmente. Gabi, não estou encontrando essa relação entre um e o outro e a sua própria natureza. Gente, eu preciso analisar um em relação ao outro. Quando isso acontece, um em relação ao outro, eu preciso analisar semanticamente. Se eu vou analisar semanticamente, a semântica, o sentido de um em relação ao outro, se eu não estiver encontrando, eu... Desculpa. Eu posso voltar lá no meu texto. Então, para a gente encontrar. Então, aí, lá no meu texto, peraí, que aí começa o trecho, por as regras das artes e ofícios. Aqui, olha. Peraí. As regras das artes e ofícios resistiam naturalmente em virtude da sua própria natureza. Aqui, olha, em virtude de. Na verdade, eu quero saber o valor semântico de em virtude de. O valor semântico de em virtude de, o valor semântico dessa conexão, desse síndeto, que conecta, que liga esse trecho ao outro, eu preciso entender essa relação. Então, na verdade, eu quero saber o valor semântico desse em virtude de. Volto para a minha questão. Vamos lá para a questão. Então, aqui, eu quero saber, aqui, o valor de em virtude de. Perfeito. Então, eu vou analisar a partir de agora. Então, fato e hipótese. Isso aqui é um fato e isso aqui é uma hipótese equivalendo a em virtude de? Não, gente. Em virtude de, eu consigo reescrever por por quê? Então, as regras da artes e ofícios já existiam naturalmente em virtude de a sua própria natureza ou por quê existia a sua própria natureza. Então, aí, eu tenho uma relação de letra B, consequência e causa. Gabi, por que eu tenho uma relação aí de consequência e causa? Porque, um, eu tenho um fato, algo aconteceu antes desse fato e eu tenho uma consequência dessa causa. Então, aí, a nossa letra B seria o nosso gabarito. Tudo bem? Questão sete. A utilidade lhe é indiferente ou, pelo menos, não essencial. É correto afirmar que na frase acima. Então, vamos lá. Agora, a gente vai analisar a frase acima. Então, perfeito. O pronome pessoal oblíquo refere-se a homem. A utilidade lhe é indiferente ou, pelo menos, não essencial. Eu sei que se refere a homem? Não, gente. Esse lhe não se refere a homem, então tá errado. O lhe foi empregado com o mesmo valor que tem a frase. Ouviram-lhe o choro convulsivo. Não, gente. Aí, esse lhe, ele não tem valor de pessoa, porque o lhe eu posso ter valor tanto de objeto indireto quanto de adjunto adnominal. Esse lhe, eu posso reescrever por a ele ou eu posso reescrever por seu. Então, ouviram seu choro convulsivo. Poderia. Então, ele não tem o mesmo valor. Aí, então, pelo menos, a utilidade é indiferente. Então, teria o mesmo valor? Não, eu posso trabalhar essas duas semânticas, esses dois valores. Não tem o mesmo valor. A conjunção ou tem valor enfático, como ou vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Porque introduz uma ratificação integral do que foi afirmado antes. Mas, não, gente, tem nada a ver pelo valor enfático. Não tem nada a ver com isso. Aí, a expressão, pelo menos, assinala que o elemento referido corresponde numa hierarquia, aquele que pode ser desconsiderado. A expressão, pelo menos, assinala o elemento referido? Não. Numa hierarquia tem nada a ver. Agora, é, a expressão não essencial é sinônima de não é indispensável. Gente, perfeita. Não essencial não é indispensável. Faz sentido? Faz, porque uma coisa é sinônimo da outra. Então, o nosso gabarito é a letra E. Não precisava nada dessa análise aqui, dessa viagem toda. Não precisava, era uma coisa bem simples. Era uma questão aí de valor semântico equivalente. Então, eu queria saber algo, tá? Aí, de sinônimo, é algo que é semelhante, algo que é igual, parecido, tá? Então, continuando, nossa questão 8 agora. Essa formação não é possível sem oferecer ao Espírito uma imagem do homem, tal como ele deve ser. A alternativa que traduz corretamente, a ideia expressa no texto, no segmento destacado acima, considerando o contexto é. Então, vamos lá. Agora, a gente vai analisar o que essa ideia, aqui, reforçada, sinalizada, identifica, tá? Então, aí, quando a gente está falando, essa formação não é possível sem oferecer ao Espírito a imagem do homem, tal como ele deve ser. Aqui, como é que o homem deve ser? Ou seja, eu estou retratando o homem, tratando o homem sem idealizações, sem máscaras. Então, se eu estou tratando a imagem do homem como ela deve ser, então é a imagem real do homem, sem idealizações. Então, aí, a alternativa que traduz, a gente vai analisar. Agora, eu vou para as minhas alternativas. Eu já sei o que eu tenho na minha questão que foi dada. Então, letra A. Não prescinde da propositura ao Espírito de uma imagem ideal de homem. Gente, aí, a alternativa certa é a letra A. Porque ela traduz corretamente, ou seja, ela está falando que eu não quero nada além do que a imagem real. Se eu não quero nada além dessa imagem real, só poderia ser a nossa letra A, tá? Então, o restante, ela não vai falar de nada disso. Então, vamos analisar. B, só é possível porque uma imagem do homem desejado, como tal, é oferecida ao Espírito. Não, não estou falando de nada desejado. Implica a impossibilidade de se oferecer ao Espírito uma ideia do homem sonhado. Não, não estou falando nada disso, estou falando do homem real. A D, existe a isenção da oferta ao Espírito de uma representação ideal do homem. Não, não estou falando nada disso. A E, impossibilita-se quando não se oferece ao Espírito uma reprodução do homem como tal. Não, também não estou falando nada disso. Estou falando aqui de a imagem real. Então, a única que poderia ser letra A. Questão 9 agora. Então, nenhuma nem outra nasceram do acaso, mas são antes produtos de uma disciplina consciente. Já Platão a comparou ao adestramento de cães de raça. A princípio, esse adestramento limitava-se a uma reduzida classe social, a nobreza. Considere as afirmações que seguem sobre o fragmento transcrito, respeitando sempre o contexto. Então, primeiro. A conjunção mais pode ser substituída sem prejuízo do sentido original por entretanto. Então, se eu consigo reescrever a conjunção mais pelo entretanto, é porque ele tem sentido aí de porém. Se tem sentido de porém, é porque ele tem um sentido adversativo, um sentido de oposição. Então, ele seria, para ter todos esses sentidos, o mais precisa ser uma conjunção. Perfeito? Então, eu tenho uma conjunção e eu teria que ter esses valores. Vou analisar para ver se eu tenho, de fato, uma conjunção. Então, nenhuma nem outra nasceram do acaso, mas não são antes, entretanto, são antes produtos de uma disciplina consciente. Gente, coloquei, fez sentido? Não sei, parece que sim, parece que não ficou estranho. Gente, essa primeira é uma pegadinha. Por que que essa primeira é uma pegadinha? Vamos ali. Nenhuma nem outra nasceram do acaso. São antes produtos de uma disciplina consciente. Poxa, Gabi, fez sentido. Fez. Se fez sentido, se eu consigo retirar, sem alteração alguma. Então, eu não preciso de substituição, porque se eu consigo retirar e não altero o sentido do meu período, é porque esse mais, na verdade, ele é expletivo. Ele vem só para realçar. Então, ele vem para realce. Se ele veio para realce, para realçar o enunciado, se eu colocar ou retirar, não faz diferença. Então, eu passo a ter um mais, não como uma conjunção, mas uma partícula expletiva, tá? Então, a 1 está errada. Não está certa. Depois, a 2. O advérbio já introduz a ideia de que mesmo Platão perceber a similaridade que o autor comenta, baseado na comparação feita pelo filósofo entre cães de raça e nobereza. Gente, vamos lá. Esse já, eu preciso analisar. Então, eu volto lá. Já Platão a comparou ao adestramento de cães de raça. Então, esse já introduz o sentido, a ideia, né? De que mesmo Platão perceber a similaridade? Não, gente. Esse já, ele tem o sentido temporal. De tempo, agora, já, tá? É, hoje. Então, se ele tem um sentido aí de tempo, ele tem um valor temporal, a 2 também está errada, tá? Agora, a 3. A expressão a princípio leva ao reconhecimento de duas informações distintas na frase. Uma das quais já está subentendida. A expressão a princípio. Volto lá agora, aí, e vou analisar a expressão a princípio. Então, a princípio, esse adestramento limitava a ser uma reduzida classe social, a nobreza. Gente, esse a princípio, aí, tem duas informações distintas, perfeito? Uma das quais já está subentendida. Sim, então, já está subentendida. Então, se está subentendido, esse a princípio está certo, correto. Então, a nossa alternativa é que apenas a terceira está correta. Então, letra C de casa. Questão 10. A frase Platão a comparou ao adestramento de cães de raça está corretamente transposta para a voz passiva, hein? Gente, falei de voz passiva. Então, agora, a gente começa a falar um pouquinho da nossa gramática. Então, se eu estou falando da nossa gramática, eu preciso saber, na voz passiva, eu posso ter a voz passiva analítica ou a voz passiva sintética. Se eu tiver a voz passiva analítica, eu vou ter que ter uma locução verbal. Se eu tiver a voz passiva sintética, eu tenho que ter o meu pronome apassivador, o C. Tudo bem? Então, eu tenho que analisar, lembrando desses dois detalhes. Então, vamos analisar. Então, quando eu começo a analisar, aí, eu tenho... O adestramento dos cães de raça é comparado a ela por Platão. Gente, tá esquisito. Não tô sabendo fazer. Gabi, me ajuda? Sim. Vamos lá. Cadê o meu verbo? Aí. Então, eu preciso primeiro achar o meu verbo, que é o verbo que vai ser aí alterado. Então, Platão a comparou ao adestramento de cães de raça. Então, o meu verbo é o verbo comparar. Quem comparou? Platão. Então, se Platão é o meu sujeito na voz ativa, na voz passiva, ele não pode ser o sujeito. Tudo bem? Perfeito. Então, aí, o que seria o meu sujeito? O meu sujeito, ele vai ter que ser o que foi comparado. Então, aqui, o A. Esse A que representa que vai ser o meu próximo sujeito. Então, aqui. Aí, eu poderia ser o A. Aí, ele é um oblíquo átono. Mas, ele vai se tornar um pronome pessoal. Primeira coisa que eu preciso saber. Então, se eu tenho um oblíquo, vou botar aqui, o A como um oblíquo átono, ou seja, ele retoma uma pessoa do discurso, Eu vou tê-lo como, aí, como se tornando sujeito, mas aí, eu vou ter que ter o ela, que é o meu pronome pessoal. Perfeito. Eu vou analisar. Então, a primeira dica é isso. Eu preciso encontrar o ela como sujeito, tá? Nesse caso, ele vai se tornar um sujeito paciente, porque aqui, eu tenho um sujeito, Platão, como um sujeito agente. Então, vamos lá. O adestramento dos cães de raça é comparado a ela por Platão. Ela é sujeito? Não. Então, não pode. B. A comparação entre ela e a adestramento... Ela é sujeito? Então, não pode. A. C. Comparou-se o adestramento de cães e ela feito por Platão? Não. Ela é sujeito? Não, porque eu tenho uma outra coisa que seria sujeito com ela. Não pode. Ela foi comparada por Platão. Ih, peraí. Tem uma locução verbal aqui. Eu tenho um sujeito ela. Aqui a dica. Então, eu tenho sujeito ela. Então, a tag está ok. Então, eu tenho ela. Ela foi comparada por Platão. Platão, que era o meu sujeito agente, passa a ser o meu agente da paciência. Passiva. Então, se ele passa a ser o meu agente da passiva, está certinho. Foi comparado a quê? É o adestramento de cães e de raça. Perfeito. Então, aí a nossa alternativa é letra D de dado. Gabi, o que eu precisava saber dessa questão? Primeiro, o que é a voz passiva? Que eu tenho a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A partir disso, dentro da relação da voz ativa, como é que esses componentes na voz ativa, esses termos sintáticos na voz ativa, eles se relacionam, eles se transformam na voz passiva. Então, a gente vai ter que saber a transformação, tanto do sujeito quanto do objeto. Então, essas relações, elas são comparadas aí, elas são mencionadas, elas estão transformadas. O sujeito virando o agente da passiva e o objeto virando o nosso sujeito paciente. Então, perfeito. Letra D de dado. Questão 11. Considera as seguintes frases. O autor lamenta a situação dos jovens de hoje, que viviam o tempo como uma espécie de presente contínuo. Perfeito. Então, considera as seguintes frases. Estou considerando. Segundo. Ao final do século XIX, ocorreu o esquecimento dos mecanismos sociais, que vinculam a nossa experiência pessoal das gerações passadas. Terceira. Preservemos a memória do passado, cujas experiências encerram lições ainda vivas. A eliminação da vírgula. Perfeito. Falei de vírgula. Primeira coisa que eu preciso saber. Não estou nem continuando. Falei de vírgula. Eu vou falar obrigatoriamente de análise sintática. Por quê? A questão de vírgula, ela tem a ver com a análise sintática da minha oração. Então, eu preciso reconhecer os termos. Então, o que ela quer saber? Carreterar a alteração de sentido. Então, eu quero que tenha alteração semântica. Então, eu quero saber que a gramática vai influenciar a minha semântica. Então, a retirada dessa vírgula, a retirada, a mudança dessa análise sintática, vai acarretar uma mudança semântica. Apenas para o que está em volto para as minhas alternativas, para eu fazer a análise. Então, primeiro, o autor lamenta a situação dos jovens de hoje, que vivem o tempo como uma espécie de presente de contínuo. Se é uma questão de vírgula, uma questão de análise sintática, a primeira coisa, eu preciso saber o que essa vírgula está separando. Essa vírgula, nesse caso, está separando o que? O que, na verdade, aqui, ele é um pronome relativo. Gavi, por que o que é um pronome relativo? Porque ele retoma, aí, aqui, o meu termo anterior. O meu termo anterior é um nome. Então, aí, ele está retomando o que? Porque a situação dos jovens de hoje vivem o tempo como uma espécie de presente contínuo. Então, os jovens de hoje vivem o tempo como uma espécie de presente contínuo. Então, aqui, ele retomando o seu termo. Então, quando ele está retomando, eu posso reescrevê-lo por os quais, nesse caso. Poderia reescrever por a qual, mas, nesse caso, eu faço a concordância com o termo anterior. Perfeito. Fiz, é pronome relativo? Se é pronome relativo e eu tenho duas orações, tenho duas orações? Tenho, porque o autor lamenta minha primeira oração. Depois, que vivem o tempo como uma espécie de presente contínuo. Aqui, minha segunda oração. Aqui, meu segundo verbo. Perfeito. Se eu tenho duas orações, eu preciso saber se eu tenho um período. Eu já sei que eu tenho um período composto. Preciso saber se eu tenho um período composto. Por subordinação ou coordenação. Apareceu o quê? Eu já sei que é subordinação. Apareceu o pronome relativo, eu já sei que eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Gabi, como é que eu sei que é uma oração subordinada adjetiva? Gente, pelo básico. Se é introduzido por pronome relativo, se eu consigo reescrever por os quais, eu só posso ter adjetiva. Porque só adjetiva é introduzida por pronome relativo. Até aí, ok. Se ela é introduzida por pronome relativo e ela é adjetiva, a adjetiva pode ter duas classificações específicas. Ou ela vai ser restritiva ou ela vai ser explicativa. Então, quando ela é restritiva, quando ela é explicativa. A restritiva, ela não pode ter vírgula. E a explicativa é obrigatório ter vírgula. Por quê? Gabi, por que eu tenho isso? Porque a explicativa corresponde a algo lógico, a um fato, a algo objetivo. E a restritiva, já não. Ela não corresponde mais a um fato, a algo objetivo. Ela corresponde a uma opinião, a algo subjetivo. Então, aqui, eu não tenho vírgula. Perfeito. Só que eu olho para a minha alternativa, eu tenho uma vírgula. Se eu retirar essa vírgula, ela passa a ser uma restritiva. Muda semanticamente? Muda, porque é explicativa. Eu tenho algo objetivo, a restritiva eu tenho algo subjetivo. Mudei, mudei, alterei, alterei. Então, a primeira, aí, eu já sei que há alteração. A segunda. Ao final do século XIX, ocorreu o esquecimento dos mecanismos sociais que vinculam a nossa experiência pessoal a das gerações passadas. Se eu retirasse essa vírgula, essa vírgula altera o sentido semântico? Não sei. Ao final do século XIX, não é uma circunstância? Porque ocorreu quando? Ao final do século XIX. Então, isso aqui, ele... Isso, essa parte é uma circunstância. Se é uma circunstância, então, aí, eu estou colocando uma vírgula. Por quê? Porque eu tenho um adjunto adverbial antecipado. Então, se eu estou colocando uma vírgula por circunstância, se eu retiro essa vírgula, eu continuo tendo a minha circunstância. Eu não altero. Eu tenho a minha circunstância. Eu só vou tirar a vírgula. Então, o que acontece? Então, se eu retirar a vírgula ou deixar a vírgula, não há alteração semântica. Só vai ficar errado sintaticamente que eu deveria colocar a minha vírgula. Mas eu tenho a adjunta adverbial, mas a circunstância continua existindo. Então, a dois não entra. Terceira. Preservemos a memória do passado, cujas experiências encerram lições ainda vivas. Gente, viu cujas? Cujas é pronome relativo. Perfeito, tem um pronome relativo. Tenho duas orações? Tenho primeira oração. Aqui, minha segunda oração. Perfeito? Perfeito. Tenho duas orações introduzidas para o pronome relativo. Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Tem. Ela é explicativa. Se eu retiro essa vírgula, ela deixa de ser explicativa e passa a ser restritiva. Igual a primeira. Pode? Não. Também não. altera o sentido, altera a semântica. Então, aqui só poderia ser a nossa alternativa. Então, aí é letra E, porque a 1 e a 3 alterariam. Tudo bem? Questão 12 agora. O verbo indicado, entre parênteses, deverá flexionar-se, de modo a concordar com o elemento sublinhado na frase. Então, vamos lá. Se eu estou falando de concordar, estou falando de verbo, eu estou falando de concordância verbal. Então, eu preciso analisar se eu vou concordar com o verbo, a relação do meu sujeito e a relação do meu verbo. Perfeito. Vou na minha questão, então. Logo pela manhã, aflorar na conversa. Na conversa, é sujeito? Não. Então, não pode concordar. Sujeito nunca começa por preposição, está começando por preposição. Não pode ser sujeito. B. As condições de um trânsito bem fluentes constituir um verdadeiro milagre. Então, vamos lá. Um trânsito, de trânsito. Esse de trânsito aí é o sujeito? Não, gente. Sujeito seria condições. Então, aí também não pode. A C. Não se evidencia quaisquer melhorias. Então, meu verbo é evidenciar. Evidenciar. Perfeito. Quaisquer melhorias no trânsito dessa cidade. Então, quaisquer melhorias não se evidenciam no trânsito dessa cidade. Então, isso aqui, na verdade, é o meu sujeito. Se é o meu sujeito, é obrigatório que o verbo concorde com o meu sujeito, com o núcleo do meu sujeito. No caso, melhorias. Então, a minha alternativa certa é letra C. Questão 13, agora. Assinale a frase em que a preposição tem seu valor corretamente identificado. Então, a gente vai analisar o valor. Então, eu quero saber o valor da minha preposição. Comecei uma dieta. Cortei a bebida e alguns pratos. Em 14 dias, perdi duas semanas. Esse em dá sentido de distribuição? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem nada de distribuição. Aí, a B. Se você insiste em emagrecer, meu conselho é, como quanto quiser. Apenas não engula. Em maneira de ser, isso tem a ver com maneira de ser e emagrecer? Não. Então, em não pode. C. Difícil coisa é. Cidadãos, entra. Entrar em discussão com a barriga vazia. Em estado. Gente, pelo amor de Deus. Discussão não é estado. D. Tomei comprimidos, mas desisti de me matar por esse método. Gaste-se uma fortuna em clínicas de desintoxicação. Aí, em finalidade. Gente, pelo amor de Deus. Isso não é finalidade, tá? Não é fim de alguma coisa. Então, a E. A família é um conjunto de pessoas que se defende em bloco e se atacam em particular. Perfeito. Porque é o modo que se ataca. Se atacam como? Em particular. Se agora eu estou trabalhando no modo, minha questão 13, letra E. Questão 14. Agora. Uma das características da textualidade é a necessidade de coerência interna e externa. Construída também pela seleção vocabular. A frase é baixa, o que se mostra coerente é? Então, quando eu falo que a frase é baixa, abaixo se mostra coerente, eu preciso analisar uma por uma. Então, aí, quando eu vou analisar uma por uma, vamos lá. Eu tenho que analisar tanto a coerência interna quanto a externa. O turista vindo do Rio afirma que na cidade de São Paulo a queda da temperatura era visível. Gente, olha aí, nada a ver a coerência interna e externa. Gente, não tem nada a ver aí, esse monte de vírgula, não tem nada a ver o que ele está falando. Aí, na B, de bola. O deslizamento inundou de terra todas as casas que ficavam em situação de risco. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, aí, também não tem nada a ver, porque inundou de terra toda, não tem coerência interna, não tem coerência externa, nada disso. A C, os candidatos procuravam, aí, mais informação sobre o concurso. Então, quando eu falo, os candidatos procuravam mais informações sobre o concurso, perfeito. Os candidatos procuravam, procuravam o quê? Mais informações sobre o quê? Sobre o concurso. Perfeito. Aqui, está perfeito, porque quem procura, procura algo. Coerência externa está ok. Coerência interna. Candidato procura alguma coisa sobre algo. Perfeito. Então, tem coerência tanto interna quanto externa. Tanto sentido quanto na sintaxe. Está certinho. O único detalhe aqui, que é bom a gente reformular, porque geralmente a gente fala, procuravam, procuraram maiores informações. Essa é a pegadinha da questão. Quando a gente fala maiores informações, não pode, porque eu não teria coerência interna e externa. Por quê? Maiores mede algo de tamanho. Então, aqui, informações, por ser substantivo aí, abstrato, não tem condições de a gente falar de tamanho. Então, só poderia ser mais aí, letra C, certinha. Questão 15, agora. Na escritura de texto, é importante observar a possibilidade de ambiguidade na mensagem. Então, ambiguidade, eu tenho mais de um sentido, mais de um valor, tudo bem? Agora, nas frases abaixo, as palavras sublinhadas, em função da posição em que estão, criam duplo sentido. Exceto em, então eu estou criando duplo sentido, ou seja, eu estou criando ambiguidade. Eu quero uma frase que não tem ambiguidade. Então, aí, eu preciso analisar uma por uma. Pagar as contas de luz já custa mais barato. Já custa mais barato pagar as contas de luz, ou já custa no sentido de, tipo, não acontece nada. Então, já é melhor do que cortar a conta de luz. Então, aí eu tenho ambiguidade. A B, Brasil recusa menos imigrantes da Venezuela. Então, menos imigrantes recusa menos, ou recusa menos imigrantes, no sentido de quantidade. Não poderia. A C, procura divertir-me tão bem em coleções de figurinha. Tão bem com coleções, pode falar que eu me divirto com outras coisas, ou no sentido só de somar. Eu me divirto com coleções, não pode. A D, a criação da empresa agradou a todos. Quando eu falo a criação da empresa, pode ser a criação de uma empresa, ou a criação da empresa, de fato. Ambíguo, não pode. É, recebeu do tribunal a comunicação do débito. Óbvio, recebeu algo do tribunal. Isso aqui eu não tenho ambiguidade. Se eu não tenho ambiguidade, nossa letra E é o nosso gabarito, tá? Óbvio, questão 16 agora. No enxerto, foi o que concluiu uma pesquisa de São Francisco? As formas verbais foi e concluiu, encontram-se em qual tempo e modo verbal? Falei de tempo e modo verbal, eu tô falando de verbo, mas eu tô falando de verbo na morfologia. Eu tô falando de verbo aflexão verbal. Então, quando eu falo aflexão verbal, eu quero saber qual é o tempo e o modo desse verbo. Então, aí, foi e concluiu, vou analisar as minhas alternativas. Ah, presente do indicativo, porque eu não sei um fato atual. Gente, você é presente do indicativo? Não, né? Então, se não é presente do indicativo, não tem nada a ver com isso. Como é que eu sei que é presente do indicativo ou não é? Gente, aqui na morfologia, eu tô falando de indicativo. No modo do verbo, eu posso ter modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo me indica uma certeza, o subjuntivo me indica uma dúvida, o imperativo me indica uma ordem. Perfeito. Dentro desses modos, eu tenho os tempos. Como é que os tempos são organizados? O tempo verbal, eu posso ter o presente, o pretérito e o futuro. O pretérito é o meu passado. Eu tenho o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Primeira coisa, pela lógica foi e concluiu, aqui eu tenho foi e concluiu como um pretérito. Eu sei que foi algo passado. Mas é o pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Como é que eu sei que é o pretérito aí, nesse caso, o pretérito perfeito? Porque essa ação, ela é uma ação passada, tudo bem, porque aconteceu no passado, mas eu iniciei no passado, então ela teve início no passado e o término também no passado. Se eu iniciei e terminei, eu sei o início e o fim dessa ação, então eu tenho um pretérito perfeito. O pretérito imperfeito, ele poderia ter o início no passado, mas o fim não necessariamente. E o mais que perfeito é o passado do passado. Então, beleza, já sei que estou no passado, tenho dúvida disso aqui, vou continuar analisando as alternativas. B, pretérito perfeito do indicativo, porque indicam uma ação passada, momentânea, definida no tempo. Ou seja, é uma ação que começou e terminou no próprio passado, no próprio pretérito. Então, aí seria a nossa alternativa, letra B de bola. Então, nossa questão 16, alternativa B de bola. Então, aí eu teria que analisar, tá? Então, aí, letra A, o verbo que estou não está conjugado no tempo presente do subjuntivo. Não, né, gente? Não tem nada a ver com o presente do subjuntivo. Então, aí, subjuntivo me indica dúvida. Já falei na questão anterior, se o subjuntivo me indica dúvida, eu não estou tendo nada de dúvida, já é no livro aí. A B, verbo, pode, da locução verbal, pode influenciar, encontra-se conjugado no tempo futuro do indicativo, pois remete a uma ação futura. Gente, futuro do indicativo é algo futuro. De pode, tá no futuro? Não, gente. Essa aí não é a minha alternativa. Então, essa daí tá errada, porque não tem nada a ver com o futuro. Aí, a nossa questão 17. Vamos para a letra C. O verbo acreditam que está conjugado no tempo presente do indicativo está no plural por concordar com o sujeito eles. Vamos lá. Então, agora ele tá falando de um outro verbo. Acreditam. E acreditam que um voto consciente agora pode influenciar futuramente na vida de filhos e netos. Sinalizei o verbo, tô falando de sujeito. Então, eu faço a pergunta antes do verbo. Quem ou o quê? Nesse caso, quem, né? Porque alguém acredita. Quem acreditam? Na verdade, quem acredita são eles. Mas o eles tá relacionado a questionam. Não tá relacionado aqui. Então, eles. Aí, ele é até sujeito. Mas por ele não estar escrito. Na verdade, então, aqui eu tenho um sujeito oculto. Se eu tenho um sujeito oculto... Ah, Gabi, mas sujeito oculto. Eu posso ter em terceira pessoa? Sim, gente. Nesse caso, ele tá em terceira pessoa do plural. Mas ele é oculto não pela desinência do verbo. Ele é oculto pelo contexto. Anterior. Então, se o contexto anterior me diz quem acreditam, então, o contexto me diz que o sujeito é eles. Eu sei pelo contexto. Letra C está certa. Agora, a nossa questão 18. Assinale aí a alternativa que apresenta o segmento do texto em que a conjunção E apresenta valor aproximado de adversidade e não de adição, em função do contexto em que essa conjunção é empregada. Então, agora eu tenho que olhar o valor do E e saber que o valor desse E tem que ser alterado. Não pode ser valor de adição, ou seja, não pode ser valor de soma, de adicionar a algo. Tem que ser valor de adversidade, ou seja, tem que ter valor de oposição. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Letra A. A chuva era a Maria. E cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. Gente, esse E está adicionando algo anterior. Não pode. A letra B. Agora, eu lhe gritava, para, e ela chovendo, poças de água gelada ia tecendo. Gente, olha só, eu gritava, para. Ela parou? Não, ela ia tecendo. Se ela ia tecendo, ela continuava tecendo. Esse E, ele contradiz a lógica da ação anterior, ou seja, ele opõe. Ele é adversativo. Se ele é adversativo, ele opõe, então a nossa alternativa é letra B de bola. Porque esse E eu consigo substituir por mais, porém, tá? Ele é adversativo, ele representa uma oposição. A próxima, agora, questão 19. Aí, nossa questão 19. A frase abaixo em que a forma verbal deveria estar no singular é... Então, aí, eu quero saber que tem que estar no singular a forma verbal. Então, se eu estou falando de singular e forma verbal, eu estou falando também de concordância. Se eu estou falando de concordância, eu vou analisar. Letra A. Deixar a torneira aberta ou fechá-la fazem muita diferença na conta mensal de água. Gente, esse OU, apareceu OU, já liga um alerta. Porque tem regra de OU aí. O OU, ele poderia ser aditivo, ou seja, eu somar no valor de E. Então, o verbo deveria estar no plural. Ou ele poderia ser aí... Ele poderia... Espera aí. Ele poderia, esse OU, não ser aditivo, ele não somar. Ele poderia ser aí excludente. Então, eu poderia excluir. Se eu vou excluir, então, esse OU, ele está contradizendo. Não contradizendo, né? Mas ele está tirando uma opção. Então, por exemplo, quando eu falo assim, Vasco ou Flamengo será vencedor. Gabi, por que o será vem no singular? Porque esse OU é excludente. Não tem como os dois vencerem. Se não tem como os dois vencerem ao mesmo tempo, o verbo tem que vir no singular. Porque eu só vou ter um vencedor. Então, esse OU é excludente. Então, esse excludente é diferente do aditivo. Vou analisar. Deixar a torneira aberta e fechá-la fazem muita diferença na conta mensal de água. Gente, eu estou adicionando? Não, eu não estou adicionando. Por quê? Eu fechar ou deixar a torneira aberta são coisas diferentes. Se são coisas diferentes, esse OU é excludente. Se esse OU é excludente, o verbo tem que vir no singular. Então, aí, o fazem estaria errado no plural. Então, nossa alternativa é letra A. Preciso nem analisar as outras porque o OU não vai ter valor excludente. Tá bom? Então, nossa alternativa é letra A. Agora, a próxima. Questão 20. Assinale a opção aí que indica a frase em que a locução sublinhada foi corretamente substituída. Então, vamos lá. Só conhece realmente uma pessoa quem a ama sem esperança. Gente, sem esperança, inesperadamente, tem nada a ver uma coisa com a outra. Sem esperança não é inesperadamente. De repente, de repente, tem nada a ver. A. Não se pode deixar de esforçar-se entregando-se ao destino. Quem consegue obter óleo das sementes sem esforço? Sem esforço. Eu falar que é com esforço, esforçadamente? Gente, tá errado. Pelo amor de Deus. C. Não há alegria sem vinho. Sem vinho, ou seja, sem bebida, sobriamente. Quem é sóbrio é alguém que não bebeu. Quem vai dirigir? O que está sóbrio, ou seja, sobriamente. Então, sem vinho, sem bebida, sobriamente também sem bebida. Aí, a nossa alternativa acerta a letra C, tá? Porque aí, sem pudor, pudicamente não, porque pudicamente é com pudor. E aqui não corresponderia. E desnuda e sem a dor, nada a ver também. Então, aí também não poderia. Só poderia ser a nossa letra C. Então, gente, agora a gente chega ao final da nossa correção. A gente finalizou aí essa prova. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, estamos sempre à disposição de vocês, tá bom? Um beijo e boa prova. Um beijo e boa prova.